. 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 É isso, Bruno, é isso, Bruno? Aí, Bruno, tá bom. Vamos pra lá. Vem pra frente. Vem pra frente. Vem, você é pra frente. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Calma, Bruno, calma. Toma a mão na frente, com a mão na frente e com a trás. Toma a mão na frente e com a trás. Toma a mão na frente e com a trás. Isso, isso. Aí, aí, aí. Segura, segura, segura. Tá bom, Bruno? Segura. Aí, Eric. Aí, Bruno, aí, Bruno, agora. Aí, Bruno, calma, calma, Bruno. Tá bom, tá bom, tá bom, calma. Calma. Bruno, fecha a boca dele, Bruno Todo mundo para lá! Sai, galera! Dá licença aí, gente! Ó, tem uma bola ali, filha a bola primeiro Ó, cuidado que tem uma corda lá no meio, hein! Tem uma corda lá, hein! Cuidado, hein! Sobrou? Sobrou? Bruno, deixa ele ir para você soltar o seu Deixa ele ir para você soltar o seu Deixa ele ir para você soltar o seu Não, não! É, não, vai, vai um Acorda aí! Não tem, não tem A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola A bola, a bola A bola, a bola Vem lá, Bruno! Aí não, fica aí demais! Já foi, pai? Fica devagar que vai passar Não, não é a corda lá, só Vem! 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 Ótimo! Ótimo! Tá bom demais! Tá bom demais! Tá bom demais! Vai bem! Vai, vai! É só ele dar um toquinho que ele vai de bohinho Vai, vai! Vou dar um toquinho Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aê! Aê! Vai, manteiga! Segura! Espera, Rolf! Espera, Rolf! Deixa ela ver primeiro que você saiu Vamos, Elson! Brinca com ela! A gente é ela! Ok! Vai, Elson! Bora, cai! Gê, vai! Vai lá! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Aê, Rob! Parado, parado, Rob! Aê, Paty Davi! Dá aqui,わか! Gê positions Bola, bola, bola! Vai aí gente, vai rodar aí, vai rodar aí Ei, ei! Para, para, para! Vai aí! Demarco! Vai Bruno! Demarco, torre! Bruno! Vai! Vai Siraca, vai Siraca! Vai Siraca! Vai Bruno! Olha a mulher! Vai Siraca, vai! Aí Bruno! Calma! Para, para! Para aí, atrás da frente! Vai! As cenas estão juntos! É tudo junto, é o melhor da raça! Entendeu agora? É o melhor da raça! Vai, vai! 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 Bruno! Vai! Bruno! Passou para frente! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Ô Bruno! Presta atenção! Sai daí! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Ei Siraca! Ei Siraca! Vai da bola! Vai Bruno! Fica na frente! Fica na frente! Fica na frente Bruno! Fica na frente Bruno! Vem Bruno! Vem Bruno! Dema, borda dema, dema Borda aí Olha, mostra pra ele Mostra ela Aí, tiro Isso, tiro Vai, ué Vai, ué Isso, Bruno, tá bom, Bruno Tá bom, Bruno Vamos, puxa 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 Espera, espera, Bruno Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, Eric Aí, Eric Fica aí, vai, vai Vai, Farley! Dá um muro. Até a respiração é igual, viu? Ele tem vinte e quatro meses. Quer ser o Sirota? Se você quiser conhecer meu cachorro lá em casa, fica à vontade. Tá bom, eu já vi foto dele. Já? O Sirota é novinho. O Tais tem quanto? Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e quatro meses agora. Mas é ideal. Até a respiração. Eu vi, você postou isso. É lindo. Vem que perto. Dá até a respiração. É, essa porra é foda. É, é, é. Isso! Que parte? E aí, Bruno, segura aí, Bruno. Segura, Bruno. Tá bom, Bruno. Bruno, abaixa sua mão, Bruno. Abaixa sua mão, Bruno. Abaixa sua mão, Bruno. E aí. E aí! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. ... Brac, toc, toc! Segura, nós estamos aqui. E aí, vamos lá. De uma, de uma. Aí, certo? O que é? Não, não vai sair, velho Vem! Vai na boca dele, velho Vai lá, Rob Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom É perfeito É sua, Bruno, é sua Vai pegar Passa a frente dele Passa a frente dele E aí E aí E aí Obrigada, Bruno Obrigada, Bruno Obrigada, Bruno Parabéns Vai ganhar perder junto assim É assim Parabéns, Bruno Parabéns, Bruno Parabéns 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 de coração, meu irmão Parabéns Minha passagem não foi, Ivan Parabéns 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 Obrigado